Oi, gente! Bom dia! Agora são 5 para 7 da manhã e eu estou indo para a academia. Vou levar vocês comigo até a próxima academia. Depois eu vou tentar tirar uma foto lá dentro, por causa do sol. Tenha uma ótima semana. Deus abençoe vocês. E vamos nós, muito animada. Olha a cara para vocês verem. Bem, vamos lá. Eu entrei ali na padaria, porque a padaria 3 horas da tarde já não tem pau. Deixa eu separar dois pães de sal para mim. Aí estamos nós indo. Faz o que Deus quiser, né? Um dia de pandemia. Aqui tem uma área verde, que eu falo tanto com vocês que é de frente à minha casa. Olha a área verde. Olha os zumbiês. Estão começando a pular. Aqui é a pastelaria do Thales. Do lado da academia. Você malha, toma o pastel e engorda. Estamos chegando na academia. É só chegar na porta aqui, por causa do sol. Seguindo na academia, a minha coragem. Vamos guardar a bolsa ali. Para começar, gente. Tem um som ligado. Então, esse som é o que eu não vou poder mexer muito. Esse som é o que eu vou fazer com ele. Gente, saindo da academia agora, eu ainda não fiz avaliar a opção física, então eu fiz 50 minutos de estela. Uh, tô soando errores e aqui tá frio. Mas tá bom. Aproveita aí, já se inscreve, compartilha, dá aquela forcinha no meu canal pra me ajudar. Obrigada a todos, ótimo dia. Como esse vídeo vai sair à noite, ótima noite, Deus abençoa. E até amanhã, se Deus quiser.